Vagabundo é só neurose, mesmo. Vai negar? Mas e de vinda cê busca motivo mesmo é pra ficar Sem pensar pra não hesitar, sem refletir pra não oscilar Se afastar mais da razão, olhar pra dentro e não achar Mas nada é pra se apegar Argumento, motivo, nem procura mais Por saber que já não faz sentido Nem pareia de cê convence Hoje a causa é diferente E nem percebeu mudar A virar mais um dessa gente, vida bate Cansava ouvir que não justificava Se entregava Pelo que trazia e significava No fundo cê concordava Mas parecia não E o ódio tomava seu corpo e a chance de ter razão Breu e ação Válvula de escape no mundão Até então Depois te corrompeu e nutriu sua ambição Presta atenção no que cê se apegou Vê se compensou É fraqueza ser mais um vilão Que a frustração fabricou Tchau 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 Tchau